Eliane Gomes, a esposa do falecido jornalista F. Gomes. Eliane, como você, como viúva, como esposa, acompanhou esse momento e esse resultado? A gente estava na expectativa, até uma pena maior, mas essa foi muito satisfatória. Estávamos confiantes na justiça e nas pessoas do bem que estavam do nosso lado, que estão do nosso lado. Então, estávamos confiantes nisso. Primeiro em Deus, né? Eliane, e os demais acusados, você espera, na realidade, que tenham aí a mesma condenação? É, o que esperamos, que isso seja só o começo, né? Que isso é só o primeiro dos outros. Como é para a esposa estar ali cara a cara com a pessoa, tirar a vida de um pai de família, o pai de seus filhos, o seu esposo, a pessoa que convivia com você. Como é isso? O que passa na sua cabeça naquele momento, Eliane? É, não é fácil para a gente, e principalmente ver que ele não está arrependido de nada, né? Tirou a vida de um pai e para ele parece que não foi nada a atitude dele. Até no dia do ato que eu ainda vi, né? Ele ainda atirando, que eu pedi para ele não atirar, já cheguei, ele ainda atirou duas vezes, depois que eu fiquei pedindo. Você chegou a falar com ele? Cheguei pedindo, cheguei no portão, fiquei gritando, pedindo para ele não atirar. Mesmo depois disso ele ainda atirou duas vezes, e hoje, ontem também, a atitude dele foi como a do dia, do caso que ele parecia que não tinha acontecido nada. Naquele momento você não temeu que ele atirasse contra você? Não, não. Nunca temei nada do lado do meu marido, ao lado dele, nunca. Nunca, sempre tive muita fé em Deus, achei que nunca fosse acontecer nada. Como foram os últimos momentos naquele dia, de 18 de outubro de 2010, como é que estava a Figo Gomes com a família naquele dia? Estava bem, porque nós tínhamos viajado, tínhamos passado o final de semana em Natal com minha filha, e meus filhos fomos para lá, ficamos lá com os amigos, e passamos o final de semana, apareceu uma despedida. Apareceu uma despedida? Era, apareceu uma despedida. Assim, porque como não foi diferente das outras vezes, que sempre aproveitava muito os momentos com a família, e não foi diferente o final de semana. Fomos lá em Santa Cruz, visitamos lá Santa Rita, ainda fizemos umas fotos, passamos o final de semana lá, e tudo muito em paz, muito tranquilo, como era nossa família. Homem duro no rádio, forte no rádio, fora dele, homem muito brincalhão com os amigos e com a família, né? Era, um ótimo pai, esposo, irmão, amigo. Obrigado, viu?